Música para paralítico, música para paralítico Pra quem tomou um ponto de um porrada na cabeça Música para paralítico, música para paralítico Pra quem tomou um ponto de um porrada na cabeça Eu não quero flor, oh oh, eu não quero solo, oh oh Eu não quero ouvir, não quero falar, não quero entender, não quero explicar Eu não quero ver, oh oh, eu não quero ver, oh oh